Música Fala, apresados! Fomos conferir mais uma cabine em parceria com a Espaço Z, dessa vez, Brooklyn Senpai Neman. E aqui a gente tem, não só a atuação do Edward Norton, mas também direção, produção, roteiro. O cara realmente se envolveu aí com esse filme e que é uma adaptação, então, de um livro. Edward Norton interpreta um detetive particular que tem a síndrome de Tourette. Basicamente, o cara não tem freio pra falar as coisas. Então, ele tá aqui conversando contigo e do nada ele dá um tique nervoso e começa a... Ele não tem controle do que ele fala em algumas situações. Então, ele vai ter algumas situações, ele consegue ter um controle maior sobre isso, mas é tudo muito, vem do nada. Então, ele vai e solta aquilo e ele é muito, muitas vezes, convidido como um cara louco, ele é aquele cara estranho, né? Mas que tem uma inteligência tamanha que ele é capaz de relembrar, né? De diálogos aí em detalhes, né? Em cenas, em detalhes. Então, gosto muito como o filme mostra como a mente dele funciona. Como se fosse uma fita, uma fita cassete ou DVD que você coloca pra frente e pra trás e ele vai relembrando algumas coisas. Isso é muito bem feito por aqui. Ele, então, vai investigar a morte do seu chefe, interpretado aí pelo Bruce Willis, e acaba descobrindo, ele começa sem ter noção do porquê desse assassinato do seu chefe. Na realidade, esse, o Bruce Willis aqui, ele é uma espécie de pai ali que o adota e confia nele desde moleque, né? Por ter essa síndrome, então, as pessoas têm essa desconfiança sobre ele. Então, o Bruce Willis é o cara que dá pra ele essa esperança de que, pô, você é bom no que faz, apesar de você ter essa síndrome, isso não impede que você seja tão bom ou excelente nas investigações. E, então, com o aprofundamento dessa investigação, ele chega a pessoas que são os peixes grandes aí da cidade, né? Os que realmente mandam e que têm segredos ali que, a princípio, não devem ser revelados, estão ali guardados as sete chaves, que são segredos que têm relação direta com o que aconteceu, então, com esse chefe dele. O filme, então, tem essa pegada aí desse cinema no ar aí, né? A característica também de... Gosto muito de como se brinca ali com a luz, sombra. Não é nada novo, mas é muito bonito como é feito aqui. Em alguns momentos, você até pensa que o filme é em preto e branco, né? O filme é ambientado, então, nessa década de 50. Você vai ter aqui uma trilha sonora com base no jazz. Então, em momentos chaves do filme, você tem uma música específica, que vai ser um pouco mais tensa, um pouco mais suave. E a atmosfera do jazz, ela envolve todo o filme. Edward Norton é um excelente ator. E aqui, ele realmente abraçou todo o filme, né? Com a direção, com a produção, com o roteiro. Então, gosto muito de como ele brinca ali com a luz e sombra. A fotografia tá excelente. É um bom filme. Não há nada de espetacular em relação a tomadas, a roteiro. E você vai ter algumas reviravoltas no filme. Não são coisas que vão mudar o cinema, mas que são bem colocadas ali. Porque a gente que está assistindo fica impressionado com algumas coisas de como vai ser esclarecido isso ou aquilo. Agora, o Edward Norton aqui, ele interpretando esse personagem com essa síndrome de Tourette aí, é muito legal. As brincadeiras que ele faz com as palavras, como esse tique nervoso dele atrapalha ele. Porque assim, ele tem toda... A gente, por ser já diferente, né? Já tem um preconceito. Imagina uma pessoa que tem essa síndrome, que do nada ela fala coisas que não deveriam falar. E aí, você tem uma personagem que vai ajudar ele nesse controle dessa síndrome. Então, a exploração da personagem, esse drama que ele tem de não ser considerado normal, é bem explorado aqui no longa. Tem também a questão que a gente já viu em outros filmes de poder, que o poder corrompe. Tem a questão aqui, além da corrupção também, a um racismo aqui em relação a essa... Você tem essa empreiteira aí, esse cara que é considerado o grande pensador da cidade, que vai construir a cidade para o futuro e tal, que ele persegue os negros. Então, você tem uma pincelada em relação aí, em relação também ao racismo. É um filme que pega muito essa... capta muito essa coisa do cinema no ar aí. Se você gosta dessa coisa de investigação, mais antiga, voltada aí para a década de 50, você vai estar bem à vontade aqui nesse filme. Não espere grandes reviravoltas, mas um bom filme para se assistir, tá? Nota 7. Então é isso. Deixe aí nos comentários se você gosta desse tipo de filme ou se não gosta. E segue a gente nas redes sociais. Valeu. Forte abraço. Até a próxima e tchau, tchau.